A peça que se segue foi escolhida devido à sua importância na época. Estamos a falar de um stopwatch com função split second da Omega, desenvolvido para cronometrar momentos de muita precisão, neste caso, Jogos Olímpicos. Este relógio vem equipado com o calibre 1931 da Omega, que foi feito entre 1960 e 1966. Em 1967 foi testado nos Jogos de Winnipeg, os Jogos Pan-Americanos no Canadá. Esse teste teve como objetivo a utilização num desafio maior, que foram os Jogos Olímpicos de 1968 no México. Foi a primeira vez que foi utilizada no desporto olímpico a cronometragem eletrónica. E a Omega, como parceiro oficial desde 1932, em 28 ocasiões nos Jogos Olímpicos, de tudo o que é cronometragem, desenvolveu esta peça precisamente para tal. A característica que nós aqui temos da caixa, esta caixa única, este envolcro, que serve não só para proteger o relógio em si, mas também para impedir um mau funcionamento ou sem querer que a pessoa cronometrasse, parasse o tempo. Daí não haver maneira de fazer a paragem sem ser abrindo a caixa. O relógio era colocado a funcionar nesta alavanca, neste ponsoar, guardado na caixa. E depois, a partir daí, utilizávamos a função split second e ratrapante. A função ratrapante tem o acréscimo no mecanismo de um ponteiro de segundos extra sobreposto ao anterior, que permite fazer medição de intervalos de tempo que terminam em tempos diferentes, mas que começam ao mesmo tempo. É uma peça altamente colecionável, devido ao seu estado de conservação, como referi anteriormente. Com uma manutenção muito cuidada, nota-se que foi sempre bem conservada e, como tal, acredito que será um objeto de muitos desejos neste level.